Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e hoje a gente vai para mais uma rapidinha do tarô. Hoje a gente vai descobrir o que essa pessoa que você trouxe, que tem na sua mente, ela quer de verdade com você. Quais são as verdadeiras intenções? Ai, então vamos lá. Para descobrir o que essa pessoa quer, escolham entre o Q vermelho, que é o número 1, o U amarelo, que é o 2, o E laranja, que é o 3 e o R roxo, que é o número 4. Lembrando que é uma tiragem rápida. Quem ainda não escolheu, o momento de dar pausa é agora, porque eu vou tirar. E é isso. É uma rapidinha, hein, gente? Se ela soubesse, ou pelo menos se o meu dinheiro desse, vamos lá. Para você que escolheu o Q, que é o número 1, o Q vermelho, o que essa pessoa realmente quer de você? Temos 9 de copas, a preguiça. Temos o Papa, não materialidade. Temos o coração batendo forte. Alguém aqui é mais infantil? Tem alguma coisa com infantilidade? Temos triunfo. Ai, papai, que delícia. Temos tempestade. Aqui a gente tem o diabão. Interessante. Vamos lá, olha só. Aqui essa pessoa tem sentimento, mas o que eu estou vendo é que essa pessoa pode estar com preguiça de ter um relacionamento fixo e sério no momento. A pessoa tem sentimento por você? Sim. E tem atração também. A gente tem o coração e o diabo. Então a pessoa pode estar adiando alguma coisa. Adiando uma vitória. Adiando oficializar alguma coisa. Porque está com preguiça de lidar com o relacionamento. É isso? Tem alguma coisa aqui com sentir preguiça de fazer alguma coisa. E manipular a outra pessoa. Sentir preguiça de tomar uma decisão. E isso trazer confusão para a relação de vocês. Seja lá que tipo de relação for. Quais são as verdadeiras intenções dessa pessoa? Não é uma pessoa que só vai querer te usar, não. Eventualmente essa pessoa vai querer, né? Ter essa vitória. Ter esse triunfo. Mas no momento a pessoa está postergando. Pensa, você está vendo uma outra pessoa na jogada? Não. Pode ser só alguém que pode estar com muito trabalho. Muita coisa na cabeça. Tendo que lutar contra muitos demônios. Enfrentando muitos dragões por dia. E aí a pessoa também pode achar que não está no melhor momento para te oferecer o melhor. Essa pessoa que gosta de você sim, tá? Como eu já falei, tem bastante atração. E isso pode estar trazendo confusão para vocês dois. Isso vai sair do lugar? Isso vai andar? O que a gente tem? O que é? Sabe? O que você quer de mim? Vamos ver esses papéis aqui. Se o avião passar, né? Que eu sou uma palhaça. Vamos ver esses papéis. A gente tem conquista, vitória e merecimento. A pessoa quer, pô. Conquista e triunfo. Temos mudanças. Início, fins e transformação. Pode ser você também a pessoa que está enrolando essa pessoa aqui, né? Aí a pessoa está tipo, cara, quando é que isso vai andar? Quando você vai tomar a sua decisão? Quando a gente vai resolver o que a gente tem? E temos religião, espiritual, trabalho interno. Pode ter alguma coisa que é além desse... Além do que você tem com essa pessoa, que está empacando isso aqui de fluir. Pode ser que a pessoa está muito cansada no momento. Eu estou me sentindo cansada vendo isso, né? Não sei. Não sei. É ótimo, né, gente? Vocês podem... Sim, pode ter questão de religião atrapalhando, porque a gente tem o Papa e a gente tem religião, espiritual e trabalho interno. Ou a religião de vocês não casa, ou essa pessoa está trabalhando alguma coisa internamente e agora não é momento de ter essa vitória, essa conquista aqui. Acredito que as duas pessoas queiram essa vitória, essa conquista. Só que alguém aqui só não está no momento disso. Mas não é que nunca vai ter. É uma fase só, ok? Enfim, essa foi a tiragem do montinho número 1. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 2, que é o amarelinho. Tudo bom com vocês? Vamos descobrir? Ih, vamos descobrir o que a pessoa quer de verdade de vocês? Vamos lá. O diabão, o diabo, né? A montanha, a lua e a morte. Essa pessoa tem... Como é que eu falo isso em português? A ulterior motives. A pessoa tem intenções a mais. Intenções escondidas, ó. A gente tem o diabo e a lua. Essa pessoa tem intenções que não está deixando explícita, sabe? Tem coisas que quer e que não está dizendo o que quer. Pode ser causar até algum tipo de confusão. Outro avião. Pode ser causar algum tipo de confusão ou desconforto. Isso aqui é o quê? Seis, oito. Oito de paus. Oito de paus. Tá, vamos lá. Das duas, uma. Essa pessoa pode estar fingindo ou se comportando de uma forma que não é. A pessoa não é assim na realidade, mas está se comportando assim com você. Porque aqui a gente pode ter um medo de julgamento, né? Medo de você deixar essa pessoa ir embora. Ou a gente tem um quê de manipulação. Das duas, uma. Ou a pessoa está com medo da sua reação, de como essa pessoa é na realidade. Se a pessoa agir como, sabe? Age no dia a dia. Se você iria julgar ou iria se afastar dessa pessoa. E a gente também tem aquilo de lobo em pele de cordeiro, né? Porque se você ver aqui, um monte de ovelhinha. E esse leãozinho com a pele de uma... Ih, Bianca! O leão com uma pele de cordeiro por cima. Fingindo que é um cordeirinho também. Essa pessoa está agindo dessa forma porque quer uma transformação. Aqui a gente pode ter pessoas de signo de água e de terra. Tem o que é de ares também, mas... Eu vejo mais... Tem bastante escorpião aqui. Aqui, gente... Tem alguma coisa com vingança, tá? A gente pode estar falando de alguém que volta do passado pra se vingar de alguma coisa também. Ok? Justiça. Ah, pois é. A pessoa está... Olha só. Você não está enxergando o que essa pessoa realmente quer. Eu não posso te dizer aqui o que é. Pode ser que a pessoa queira a justiça. Pode ser que a pessoa esteja com vergonha de ser quem é. Ou pode ser que a pessoa está fingindo ser uma coisa que não é pra conseguir mudar a situação de vocês. Ou avançar ou terminar, né? Porque a gente tem a transformação, a morte. Enfim. Alguma coisa com o número 4. Essa pessoa aqui é um monte de que é. Temos alguém que é mandão, mandona. Temos mandar, autoritário, voluntária e tirania. Temos casual, flertes, algo leve. Talvez a pessoa não queira que você saiba que só quer isso. Temos felicidade, alegria, comemoração. Talvez se você souber que a pessoa não quer nada muito sério, você vai embora. É isso? Temos roubar, destruir, acabar com algo de propósito. Que isso? Enfim, já fica de aviso aí pra vocês. Gostei disso não, gente. Enfim, essa foi a tiragem. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 3. Montinho número 3 que é o E laranja. Tem alguém que se chama Arthur. Não sei pra quem é isso, mas tem alguma coisa com o Arthur aí. Ai, vamos ver o que essa pessoa realmente quer de você. Temos a ruptura. Caramba, a ruptura. Que linda essa imagem, né? Uma transformação. Nem toda ruptura é ruim. Vamos ver aqui o que que é, né? Temos criança. Pagem de espadas. Cegueira. Temos rainha de copas. Olha só. Aqui a gente pode ter caso de gente que tá bloqueada ou bloqueada. Porque a gente tem cegueira, ruptura, que é tipo um bloque. E temos o página de espadas. Então, a pessoa pode não tá conseguindo ver nada seu. Tem informação sua. É isso? Das duas, uma. Ou essa pessoa tá bloqueada e quer que você desbloqueie. Tipo, tô vendo essa rainha de copas aqui como... Ai, piedade. Por favor, tenha piedade. Eu gosto muito de você. Quero voltar. Desbloqueie aí, me desbloqueie. Ou é alguém que não sabe nada sobre a sua vida amorosa e tá querendo fusticar. Ó, cegueira. Cegueira a pessoa não vê nada? A gente tem a cegueira e a gente tem o fofoqueirinho do tarô. Só que é saber alguma coisa. Descobrir alguma coisa. Pra talvez tomar algum tipo de decisão. Alguém tem a letra E no nome. Porque eu tô olhando muito pra essa letra E. Pra alguns casos, a gente tem aquilo de a pessoa não ter percebido no passado o que sentia por você. E aí, ter percebido agora e querer mudar essa situação. Vai ter alguma coisa aqui que vai ser do nada. Uma coisa que você não está esperando. Essa pessoa vai tomar uma atitude que você não tá esperando. Ou ela vai vir na sua direção e te contar o que sente. Ou a gente também pode ter aqui ir embora. Porque se a gente lê ao contrário, a gente tem alguém que não tá querendo enxergar uma coisa. Por pura teimosia, infantilidade e querer acabar com algo bonito, né? Por pura pirraça. Então a gente tem esses três que eu falei. Alguém que tá bloqueado quer que você desbloqueie. Alguém que não está bloqueado, mas gostaria de saber mais sobre você. Saber mais sobre a sua vida. Pra ver se pode dar um passo mais importante ou não. E a gente tem aquilo de alguém não tomar responsabilidade das próprias ações. Não querer enxergar alguma coisa. E decidir do nada colocar um fim em algo. Por pura pirraça. Pura bobeira. Deixa eu ver esses papéis. Temos fogo, paixão, atração. Ai que delícia, né? Temos família, raízes, antepassados e costumes. E nós temos raiva, ressentir e rancor. Eu, hein, gente? Temos pessoas de signo de ar. Gêmeos, Libre Aquário. E pessoas de signos de água. Câncer, escorpião e peixes. Enfim, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Esse foi o jogo. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 4, que é o R roxo. Tudo bem com vocês? Vamos para a tiragem? O que essa pessoa realmente quer de vocês? A gente tem maturidade. Tá tendo jogo do Brasil, tá, gente? Desculpa. A gente tem maturidade. A gente tem... Deixa eu ver no meio. A raposinha. Temos proteção angelical. Temos reconciliação. Interessante isso aqui, hein? Peraí. Tá. Aqui pode ser alguém que vocês já tiveram algo e por uma bobeira vocês se afastaram. Eu tô vendo alguém que tá amadurecendo a forma de enxergar a relação de vocês dois. Seja lá que tipo de relação é. Vocês dois, vocês duas. E aí a pessoa tá pensando em voltar e te oferecer algo estável outra vez. Pode ser um amigo, né? Querendo voltar com a amizade, reconciliar, né? Essa amizade. Ou pode ser alguém com quem você teve algum envolvimento. E aqui eu tô vendo que ele é levar pra um nível mais sério. Se era só, sabe? Algo mais casual. A proteção angelical. Que interessante. Talvez vocês tiveram que se afastar um pouquinho ou ter algum tipo de desentendimento pra essa maturidade aqui acontecer, né? Já pararam pra pensar nisso? Alguém aqui tem o nome com a letra R? Enfim. Aqui eu tô vendo um amadurecer do que... Eita, um gol. Aqui eu tô vendo um amadurecer do... Do que quer. Entende? Tô vendo uma pessoa deixando essa fase de... Ah, eu só quero curtir. A vida solteira é melhor. Pra querer algo mais... Estável, mais firme. Reconciliação, né, gente? O que essa pessoa quer? Essa pessoa quer te mostrar que amadureceu. Que vocês poderiam tentar outra vez. Que daria certo. Que essa pessoa tá disposta, ok? Porque a gente tem o as de ouro. Essa pessoa tá disposta a ter sucesso dessa vez. A fazer tudo certo. Se é caô dessa pessoa ou não, só vocês vão poder me dizer. Tem alguma coisa com açúcar. Não entendi o que é. Açúcar e mel. E leite, creme de leite, sei lá. Temos egoísmo. Eita, interesse, vaidade. Pois é, é por isso que eu disse. Que só vocês podem dizer o que essa pessoa realmente quer. Temos... Telepatia, sintonia, coincidências. Temos fofocas. Confusões e brigas. Eu, hein? Aqui pode ter uma mãe ou uma figura feminina da família de alguém. Tipo, uma mãe, uma irmã, uma sogra. Uma tia, avó, uma mulher fazendo fofoca sobre essa situação aqui. Metendo bedelho. Onde não é chamado ou chamada. Tô vendo uma mulher, mas pode ser um homem também. Aqui a gente tem... Número 1. O escolhido, a escolhida personagem principal. É assim que a pessoa te vê, né? Você pode estar com uma energia de magnetismo pessoal muito grande. A pessoa pode estar vendo que você ou tá fluindo, tá ficando mais bonito, mais bonita. Ou seu emprego, seu trabalho. Tá te rendendo dinheiro. Você tá começando a ficar estável sentimentalmente. E financeiramente aí a pessoa tá tipo... Ah, agora eu quero voltar. Agora eu quero voltar, entendeu? Isso aqui pode... Ih! Isso aqui pode ser algo, né? Meio egoísta. Interesse, ó. Saiu bem no meio aqui. Interesse. Se você sente que vale a pena... Aí é com você. Mas aqui a gente tem a proteção angelical também, né? Talvez você tá vendo isso aqui pra ficar ligeiro ou ligeira. Seja lá o que isso aqui é. Amizade. Relação de trabalho. Eu não tô vendo isso aqui, mas pode ser. Ou relação amorosa. Não interessa. Pra você ficar esperta ou esperta. Ok? Pensa lá. Tão falando pra você pensar antes de tomar algum tipo de decisão. Estuda a pessoa primeiro. Analisa se a pessoa tá sendo sincera ou não. Tá bem? Ai. É, a pessoa pode voltar fingindo que... Se tornou mais maduro ou mais evoluído. Evoluída, tá? Só pode voltar com o discurso de não. Porque agora eu amadureci minha forma de enxergar as coisas. Eu melhorei. E vamos tentar de novo. Aí já é com vocês. Alguém aqui escuta a música eletrônica. Enfim. Essa foi a tiragem do montinho número 4. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que tenha feito sentido. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.